NOZ SE FA NAM, SE NAM GO BENÓ NAM, SE SCAHON DESE NAM, SE SCAHON GENÓ NUNCA FABANSE NGA PENDENDASICHOL Digo de pena em pesciol Ma vida doce esta paja faiol Mas após a minha vida longa Se conhece tudo a paja Quando eu me cheguei na sala Fica coa ancora Pena em fome dente Não sei se que a congredi Não sei se deve 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 Onde tem um peixe Ma vida doa tudo se está para conna isle Não me engano se não me engano Minha vida me amareça a vos vestirem Não me engano, eu esqueço de que não Temos a massa e uma tiada, sempre a minha escap позorna Tem a dizer um bambiante não morrido Me fala com que não é assustado Agora tudo bem gastado Vou filmar aqui Dê o esquema porque tem outro Não me engano se não se não derrubar Que é pra lix? Não tos que moleta, não vou lhe sair de casa Acho que é uma befa, I'm sorry Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Não digo, não se esqueça Mas vida do a todos, se esqueça Não se esqueça Acho que ele é gofe A manzamba da cabelo boy Que que é? O rap Manuel Original My man My blood Yeah Sonidos de esperança Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça 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 Má vida toda a dúz está para cá, faiol Se sepanam, se nan gobenor Má vida toda a dúz está para cá, faiol Má vida toda a dúz está para cá, faiol